Olá, antes do vídeo começar já peço pra vocês darem uma força pro nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e comenta bastante. Natália Timberg é uma renomada atriz brasileira, nascida em 5 de agosto de 1929 no Rio de Janeiro. De origem judia, ela é filha de pai holandês e mãe belga, o que lhe confere uma rica bagagem cultural. Sua carreira é marcada por destacadas atuações tanto no teatro quanto na televisão e no cinema. Natália teve uma trajetória notável na televisão, sendo reconhecida por seu talento em diversos programas, especialmente no ciclo Grande Teatro Tupi da extinta TV Tupi São Paulo. Nessa época, trabalhou sob a direção de Fernando Torres, Sérgio Brito e Flávio Rangel. Ela participou de diversos teleteatros e telenovelas, conquistando papéis de destaque, também fez parte do elenco do primeiro telejornal da Rede Globo, o Tele Globo. Ao longo de sua carreira, Natália atuou em diversos trabalhos considerados clássicos da teledramaturgia brasileira, como a primeira versão nacional de O Direito de Nascer, A Adaptação de Amuralha, escrita por Ivani Ribeiro para a extinta TV Excélsior, além de A Sucessora, Elas por Elas, Tititi, Vale Tudo, Pantanal e O Dono do Mundo, entre outros. Sua paixão pelas artes cênicas começou no fim da década de 40, quando se formou pela Escola de Belas Artes da antiga Universidade do Brasil, hoje conhecida como Universidade Federal do Rio de Janeiro. Embora sua carreira seja notavelmente associada ao teatro e à televisão, foi no cinema que Natália teve sua primeira experiência artística, aos seis anos de idade, com uma participação especial no filme O Grito da Mocidade em 1937. Mais tarde, emprestou sua voz ao filme Ravina, de 1958, e também participou da versão cinematográfica de Society em Babydoll em 1965. Natália iniciou sua jornada no teatro universitário em 1948, um movimento estudantil carioca nascido na Escola Nacional de Música, onde atuou ao lado de grandes nomes como Sérgio Brito, Fernando Torres e Paulo Fortes. Seu talento lhe rendeu uma bolsa de estudos em Paris, oferecida pelo governo francês, como prêmio por sua atuação em A Dama da Madrugada. Durante a década de 50, ela aprimorou suas habilidades ao participar do curso de formação de atores na Education Parlez Geus Dramatiques, com renomados profissionais como Jean-Louis Barrault, Etienne de Croce, Jaqueline Levan e Tânia Balashova. De volta ao Brasil aos 25 anos de idade, Natália integrou a Companhia Dramática Nacional, estreando profissionalmente na peça Senhora dos Afogados. Posteriormente, entre 1956 e 1962, fez parte do Teatro Brasileiro de Comédia em São Paulo, atuando em peças como pagador de promessas. Sua jornada televisiva começou em 1956, com participações no programa O Grande Teatro da TV Tupi São Paulo. O teleteatro que posteriormente passou a ser exibido pela TV Rio em 1963, e dois anos depois, pela recém-criada TV Globo, apresentava semanalmente encenações de clássicos da dramaturgia. Durante o ano de 1964, Natália Timberg conquistou seu primeiro prêmio Molière pela brilhante atuação como artista Beatrice Stella Campbell, em Meu Querido Mentiroso, prêmio que receberia novamente em 1988 pela mesma peça. Além do Molière, ela recebeu inúmeros outros prêmios, incluindo o da Associação Paulista de Críticos Teatrais, do Governador do Estado de São Paulo, do Saci e do Mambembe, destacando-se também por suas atuações na televisão. Nesse mesmo ano, ela alcançou seu primeiro grande sucesso em telenovelas ao protagonizar a famosa novela O Direito de Nascer, exibida pela TV Tupi, onde interpretou a protagonista Maria Helena de Juncal. No âmbito televisivo, Natália trabalhou em diversas grandes emissoras, mesmo sem assinar contrato com nenhuma delas. Em 1965, começou na TV Globo apresentando um quadro de crônicas no Tele Globo, o primeiro telejornal da emissora. No final daquele ano, fez sua estreia em telenovelas na casa, protagonizando a novela Um Rosto de Mulher. Em 1966, pela TV Tupi, foi a protagonista da novela Ré Misteriosa. Dois anos depois, retornou à TV Tupi para protagonizar A Rainha Louca, onde desempenhou dois papéis, o da Imperatriz Charlotte, a mocinha, e o de uma criada perversa, a vilã. Ainda em 1967, ao lado de Silvan Paeso, seu marido por 15 anos, criou em São Paulo o Circo do Povo, um teatro popular montado em uma lona de circo, onde teve a experiência de encenar textos baseados na literatura de Cordel. Em seguida, em 1968, destacou-se em O Terceiro Pecado como O Anjo da Morte, que ordena a morte da protagonista vivida por Regina Duarte. Em 1969, protagonizou a novela Vidas em Conflito, ambas pela TV Excélsior. Durante a década de 70, Natália dedicou-se mais à televisão do que ao teatro, participando de diversas produções notáveis. Na TV Tupi, destacou-se em As Bruxas de 1970, interpretando a vilã Dagmar, em Rosa dos Ventos de 1973, como a antagonista principal Eleonora, e em Divinas e Maravilhosas, também de 1973, em que viveu uma das três protagonistas, A e D. Pela Rede Record, protagonizou as novelas O Tempo Não Apaga e Quero Viver, ambas em 1972. Pela Rede Globo, em 1978, foi a vilã Juliana em A Sucessora. Ela também teve papéis de destaque em dois teleteatros dirigidos por Antunes Filho na TV Cultura, vestido de noiva de Nelson Rodrigues, e Reveillon de Flávio Márcio. Nos anos 80, Natália trabalhou no Teatro dos Quatro, no Rio de Janeiro. Em 1987, recebeu o Prêmio Mambembe de Melhor Atriz Coadjuvante por sua atuação em A Cerimônia do Adeus. Nesse período, também associou-se a Wolf Maia na Virgo Produções Artísticas. Na década de 1980, destacou-se em várias produções dramatúrgicas, incluindo a novela Maria Stuart, exibida pela TV Cultura, onde interpretou a protagonista Rainha Elizabeth, e Elas por Elas, ambas de 1982, desempenhando o papel da enfermeira Eva. Em 1984, atuou na minissérie Meu Destino é Pecar, e em seguida, transferiu-se para a Rede Manchete, onde protagonizou a minissérie Santa Marta Fabril S.A. De volta à Rede Globo em 1985, participou de Titi, interpretando Cecília, uma mulher com problemas mentais que cria elegantes figurinos para suas bonecas. Em 1986, retornou à Rede Manchete para atuar na novela Novo Amor. Em 1988, na novela Vale Tudo, deu vida a Celina Junqueira, irmã da vilã Odete Reutemann, interpretada por Beatriz Segal. Nos anos 90, Natália Timberg consolidou sua carreira com atuações marcantes como vilã em diversas produções. Em 1990, participou da minissérie Desejo, e se destacou como Mariana na novela Pantanal, um dos maiores sucessos da antiga TV Manchete. Na trama, ela interpretou a personagem Mariana, sogra de José Leôncio e a avó materna de Joventino, os protagonistas da história. De volta à TV Globo, atuou em tramas como Dono do Mundo em 1991, De Corpo e Alma em 1992, e Mulheres de Areia em 1993. Em 1994, fez uma mudança para o SBT, onde participou do remake de Éramos 6. Posteriormente, teve uma breve passagem pela Rede Bandeirantes, atuando na novela O Campeão. Em 1997, voltou a Globo e participou de Zaza. Em 1999, viveu outro grande momento em sua carreira ao dar vida à maquiavélica e da Lina, na novela Força de um Desejo. Nos anos 2000, Natália continuou sua dedicação à televisão, explorando diferentes papéis em várias emissoras. Em 2000, retornou à Record TV depois de 23 anos para atuar como uma Rita na novela Marcas da Paixão. Em seguida, de volta à Rede Globo, esteve presente em Porto dos Milagres, interpretando a empregada Ondina. Em 2002, marcou presença na minissérie O Quinto dos Infernos como Chuchu. No ano de 2003, interpretou Yolanda Mendes na novela Celebridade, uma mulher ambiciosa de caráter fraco e duvidoso, tia do inescrupuloso Renato Mendes. Em 2006, foi destaque na minissérie JK e na novela Páginas da Vida. Em 2008, trabalhou em mais uma minissérie, Queridos Amigos. Nesse mesmo ano, esteve em Negócio da China, interpretando Augusta, mãe das personagens Júlia e Denise. A década de 2010 trouxe mais sucessos para Natália Timberg. Em 2011, retornou à televisão na novela Insensato Coração, vivendo a rica matriarca Vitória Drummond. No ano de 2013, ganhou destaque interpretando a ética Bernarda em Amor à Vida, uma senhora solitária envolvida em um inusitado romance de meia-idade com um médico. Em 2015, participou de Babilônia, onde formou um casal homossexual com Fernanda Montenegro, interpretando Estela. As duas atrizes protagonizaram três beijos, que geraram polêmica e controvérsia, especialmente entre as parcelas mais conservadoras do público. Em janeiro de 2016, Natália foi homenageada com uma sala de espetáculos com seu nome no Rio de Janeiro em abril, na série Nomes da TV. Em 2017, foi escalada para fazer uma pequena participação em O Outro Lado do Paraíso, interpretando Beatriz, uma senhora abandonada em um sanatório que acaba morrendo envenenada. Em 2018, retornou para gravar cenas adicionais como Beatriz. Em 2019, participou da novela Dona do Pedaço, escrita por Valsir Carrasco, interpretando Gladys, uma senhora da alta sociedade e mãe de um dos protagonistas vivido por Reinaldo Giannechini. Natália não teve filhos e foi casada durante 15 anos com o autor de telenovelas Silvan Paeso. E você, já conhecia a história de Natália Timberk? Comenta aí embaixo, deixe seu like e se inscreva no canal para assistir mais vídeos como esse.